Esse óleo precioso que desce sobre a tua cabeça, meu irmão Receba do Senhor Óleo precioso que desce nessa hora de adoração Óleo que traz vida e traz a restituição Assim como o Gil Davi vem sem cor e derrama sobre mim O óleo precioso da tua emoção Eu quero ser um referencial do teu poder, ó Deus Eu quero ser como o teu servo, Davi Andar na tua presença e ver se cumprir tuas promessas Eu quero ser um referencial do teu poder, ó Deus Eu quero ser como o teu servo, Davi Andar na tua presença e ver se cumprir tuas promessas Em minha vida Em minha vida Óleo precioso que desce nessa hora de adoração Óleo que traz vida e traz a restituição Aleluia Assim como o Gil Davi vem sem cor e derrama sobre mim Sobre mim Sobre mim O óleo precioso da tua unção Aleluia Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, Davi Nós queremos ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, Davi Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Eu quero ser como o teu servo, óleo precioso da tua unção Em minha vida 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 Obrigado.